muito bem, muito bem as apostas estão encerradas pra essa luta fechamos, temos aí 55% de apostas no Okazaki 45% de apostas na feiticeira, meus jovens o musa da profecia chegando mais uma vez será que ele vai conseguir passar pelas barreiras do senhor Heit vamos nessa, Clube da Luta 11ª temporada, oferecimento do Kaspersky, o melhor sistema de segurança do universo, meus jovens exclamação KAS 60 mais 30% de desconto em qualquer plano do Kaspersky aproveite e vamos nessa começamos o primeiro round estamos aqui com o senhor Okazaki olha o senhor Okazaki chegando nervoso, frente a frente com a feiticeira e a feiticeira saiu no prejuízo esse musa sucessão está uma loucura mais uma vez ali, segurou a onda do julgamento, colocou o bloqueio frontal, apesar de um dano ter entrado ele se manteve bem, já recuperou grande parte do HP agora olha a flechada entrando, foi pro chão nem caiu, já puxou uma flechada linda, pontual lá vem o buff da sucessão Okazaki agora bufado ligou os aditivos olha o dano em cima da defesa da feiticeira, bloqueio frontal não serve pra nada ele continua pressionando a feiticeira vai tentando segurar a onda Okazaki vai pra cima de novo vai fazer o frente a frente a feiticeira continua saindo do prejuízo feiticeira tenta ir nas costas traz F, sem sucesso mais uma vez do frente a frente tome ele tornado na cara dele é um abraço Okazaki implacável é ele jovens o escolhido o déspota o profeta que veio pra levar vocês a um país desconhecido o musinha da família brasileira você tá doido 1x0 pro senhor Okazaki vamos para o segundo round Okazaki colocando a feiticeira pra sambar vamos nessa começamos o segundo round por enquanto o musa vai levando a melhor feiticeira já tomou a flechada já foi pro chão o menino é mais é mais arqueiro do que os arqueiros desse jogo cê tá doido flechadas pontuais precisas a feiticeira já foi pro chão a vantagem já tá na mão do musa olha a flechadinha ele avança de novo dessa vez a feiticeira consegue conectar alguns hits ali Okazaki vai a 50% de dano recebido mas já recuperou bastante tancou agora completamente ali o julgamento matou no peito segurou o dano inteiro feiticeira vai pra cima shift x shift f olha o julgamento de novo defendeu não fez nem cócegas ali no Okazaki ah foi se tá passou passou tranquila mais uma vez julgamento não faz cócegas Okazaki vai tentando ali pegar pelos flancos olha o traze F da feiticeira ele tenta punir mas não consegue mais uma vez frente a frente a feiticeira toma bastante dano consegue causar também mas a vantagem fica na mão do Okazaki a feiticeira não tem tanta recuperação de HP como o musa aparentemente o HP quando desce é difícil subir a feiticeira praticamente depende totalmente das potions tem apenas o calamidade mas não recupera muita coisa e no frente a frente novamente o musa leva essa pra casa a feiticeira não consegue brigar de igual pra igual com o musinha sucessão novamente ele leva pra casa na força bruta na ignorância 2 a 0 pro senhor Okazaki é ele o musa escolhido o musa da profecia meu jovem sensacional vitória do Okazaki de 2 a 0 3 a 0